O VS Ranking já tá no clima da final da Liga dos Campeões, grande decisão entre Tottenham e Liverpool no dia 1º de junho, mas a gente já tá aqui falando de final no VS Ranking, vamos atualizar um programa que eu fiz em 2017, dos 10 golaços marcados em final de Liga dos Campeões. Antes de começar, você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like, chegando a 15 mil likes nesse vídeo, tem a volta do número VSR no programa da semana que vem, então larga o dedo do like e começa a ver os golaços de final de Liga dos Campeões. A gente começa o programa de hoje com esse belo gol do Eto'o marcado na final da Liga dos Campeões em 2009, quando ele recebe na direita, dá um traço no VS Brown e depois faz o gol de biquinho, bonito gol. Na nona posição tem um gol que eu, pesquisando novamente, acabei incluindo no programa de hoje que não estava no programa original de 2017. Tô falando do gol de Carlos Alberto na final de 2004, é um belo gol, cara, é um gol bonito demais no começo do jogo. O Paulo Ferreira cruza da direita, o objetivo do Carlos Alberto é ajeitar pro Derley que tá dentro da área. Ele tenta o passe, a zaga tira, mas tira levantando a bola. E aí o Carlos Alberto bate de primeira, belo gol, lindo gol do Carlos Alberto pra abrir aquela vitória do Porto. Rapaz, daqui a uns 30 anos, quando alguém falar assim, pô, lembra do Carlos Alberto? Aquele, revelado pelo Flux, jogou muito tempo no Vasco, rodou pra caramba, ele fez um gol na final da Liga dos Campeões. Vai ter muita gente que só vai acreditar porque vai estar aqui no YouTube. Na oitava posição a gente volta pra final de 1997, quando Alessandro Del Piero marcou um golaço sobre o Borussia Dortmund. O atacante Bocic entra pela esquerda da área, cruza pro Miolo e a bola ia passando do Del Piero. Craque como ele era, um jogador espetacular, ele tira uma letra da cartola pra mandar a bola pra rede e incendiar aquela final entre o Dortmund e a Juventus. Na sétima posição, aparece um golaço do Milan na final de 2005. Aquela final lendária do milagre de Istambul, que o Milan abriu 3x0 e levou a pior contra o Liverpool, mas abriu 3x0 com muita classe. O Kaká pega a bola no meio, com uma certa liberdade, dá um passe de videogame. Você que tá acostumado a jogar videogame, vê se esse passe do Kaká não é aquele que você dá com triângulo, aquele passe que você bota ali em profundidade. Perfeito. O passe maravilhoso de mais de 30 metros encontra o Hernan Crespo livre na frente do goleiro do deck. E aí, meu amigo, é só um totó, só uma cavada por cobertura, golaço. Rapaz, a final de 97 teve muito golaço. Outro gol daquele jogo entra no VS Ranking de hoje, o gol que fechou o caixão da Juve. O Del Piero tinha diminuído pra 2x1, uma pressão gigantesca da Juve, que perdeu a bola no lado esquerdo da defesa do Dortmund. Passe rápido pra achar o Müller livre no meio, e aí ele dá o passe no vazio pro Lars Riken. Detalhe que o Lars Riken tinha acabado de entrar, ele tinha sido substituído pouquíssimo tempo antes. Lançado no vazio, viu o goleiro Peruzzi adiantado, e aí fez isso, ó. Na quinta posição, voltamos à final da Liga dos Campeões em 2000. Confronto espanhol entre o Real e o Valencia. O Real tinha feito 1x0 com o Morientes. E no segundo tempo, quando o Valencia tava tentando se engraçar no jogo, o inglês Steve McManaman matou praticamente o duelo com um golaço. O Roberto Carlos jogou a bola com um arremesso lateral dentro da área, a zaga tirou mal, sobrou pro McManaman na frente da área. O McManaman tava meio torto, e aí pra bater de pé direito, ele não pensou duas vezes. Um sem pulo sensacional pra achar o canto e fazer 2x0. No programa original lá de 2017, eu falei que esse gol lembra muito aquele golpe do Karate Kid, sabe? O golpe final lá do Karate Kid, aquele voo da águia lá que ele faz. Eu até tentei reproduzir no primeiro programa, só que ficou muito ridículo, eu não vou reproduzir agora. Eu vou levantar outra questão. Por que que o nome é sem pulo? Se normalmente, quando alguém dá um sem pulo, o cara pula como o McManaman pulou. É interessante isso, né? 1994, segunda edição da era moderna da Champions, e o Sabcevic, esse camarada aí da foto, fez um golaço na decisão contra o Barcelona. O Milan já ganhava por 2x0, dois gols do Massaro, e aí esse gol do Sabcevic matou completamente o duelo. O Barcelona sai jogando errado lá pelo lado esquerdo, o Sabcevic pressiona pra roubar, estica a perna, a bola cai. A feição dele na lateral da área. Não tinha muito ângulo, e mesmo assim, ele conseguiu encobrir o Zubizarreta, golaço, quarto lugar. Olha um dos motivos da atualização do programa, hein? Liga dos Campeões da temporada passada. Estávamos em Kiev quando vimos o Bale fazer isso, após o levantamento lá de longe do Marcelo. O Bale tirou uma bicicleta da cartola pra bater de perna esquerda, mandar lá no ângulo e encaminhar o título do Real sobre o Liverpool. Olha a pintura. Na segunda posição, outro gol marcado numa final bem recente, 2017, se encontraram em Cardiff, Real Madrid e Juve. A Juve jogou muito bem no primeiro tempo, tomou 1x0 com o Cristiano Ronaldo no finzinho, tem uma jogada sensacional. O Alexander lançado na bola longa pela esquerda, vai ali de fundo, bate pra trás. O Higuaí tá de costas pro gol, não tinha como finalizar, ele traz ela no peito e ajeita para o Mandzukic, que também mata a bola no peito de forma sensacional e aí numa meia bicicleta encobre o Navas. Um gol espetacular, segundo lugar. E na primeira posição não há atualização que mude isso aqui. Zidane, final de 2002, o gol que a bola vai na lua e ele pega de primeira de forma perfeita no ângulo. Uma coisa linda, maravilhosa. O gol que vocês já viram muitas vezes aqui no VS Ranking e vão continuar vendo porque esse gol é maravilhoso. É isso aí, gente. Fechamos mais um programa. Sempre lembrando, né, peguei só como análise o período moderno da Liga dos Campeões de 92, 93 pra cá. E lembrando de alguns gols que acabaram ficando fora. Alguns gols que até entraram no programa original, no programa lá de maio de 2017 e que agora acabaram ficando fora. Tem um gol do Hiddle, o primeiro gol do Hiddle naquela final de 97, Dortmund contra Juventus. Tem o gol do Milito, o segundo gol do Milito na vitória da Inter sobre o Bayern em 2010. O gol único do United, marcado na final contra o Barcelona em 2011. E esse gol tinha entrado no programa original, depois eu dei uma olhada e acabei tirando. É isso aí, agora é com vocês. Você vem aqui embaixo, deixa o seu like, larga o dedo no like aí, chegando a 15 mil likes. Eu faço um número VSR no programa da semana que vem. Deixa os seus comentários aqui. Com certeza tem algum gol que você tiraria? Com certeza tem algum gol que eu coloquei que você tiraria? Algum gol que eu esqueci? Então vem aqui embaixo, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal do Esporte Interativo, ativa o sininho das notificações. Na terça, 11 da manhã, eu tô de volta com mais um programa de Champions League de decisão.